Eu queria saber, assim, qual a forma e a tática que a senhora para o pessoal ter o eleitor a votar na senhora, sabendo como é a forma que o eleitor vota no seu candidato. Sabendo que muitas vezes ele só pensa no seu individual e no que o candidato vai o ajudar. Você não disse que eu compro voto, não. E eu quero esclarecer para você que eu não uso essa prática de comprar votos. Eu nem me corrompo, nem me deixo corromper. Em gestões atrás, teve um projeto da iluminação pública que naquela oportunidade eu achava que não era bom para a população porque já chega de tantos impostos. E eu mesmo sendo aliada do prefeito, sendo situação, eu votei contra. Eu quero dizer para você, Ian, que quando eu caminho no meu município em busca de votos, as famílias me deixam adentrar em seus lares. Então, naquela oportunidade, eu disponibilizo o meu nome, o meu número e o que eu venho fazendo, o meu trabalho que eu venho fazendo, desenvolvendo enquanto vereadora. No município, faço minhas certificações, vou pessoalmente à prefeitura, buscando apoio do gestor em favor da população. Mas se não sou ouvida, Ian, fica difícil. Ian, desculpe mais uma vez. Fica difícil. Já que em nosso município, a prática é esta. Eu sou natural do distrito de Sepílio. E um dos secretários desta gestão passou lá fazendo uma reunião e naquela oportunidade ele dizia à população presente que aquele município não era atendido com benfeitorias porque a vereadora Nelmo não era da situação. E aí, fica esclarecido. Quando eu vou em busca de votos, eu converso com as pessoas e deixo as pessoas bem à vontade para escolher os seus representantes. Nós conquistamos, Ian, amigos. Na oportunidade, nós conquistamos amigos. E digo sempre às pessoas, vocês são livres para escolher os seus representantes. Então, esta é a forma, Ian, com que eu sempre consegui maioria de votos no meu município.